Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na centésima tentativa eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. O processo da autorização de funcionamento do niteroioense grupo escolar Joaquim Leitão foi então transferido para Santo Aleixo por força do Decreto-Lei 1657, de 31 de julho de 1943, e incorporou-se a ele à escola isolada já existente. Um sonho realizado. No Japão o único profissional que não precisa se curvar diante do imperador é o professor, pois segundo os japoneses, numa terra que não há professores não pode haver imperadores. Ruth Teles de Menezes nasceu em São Fidelis, Rio de Janeiro, em 30 de maio de 1913 e morreu aos 61 anos, no dia 25 de junho de 1974, no Rio de Janeiro. Ruth Teles permaneceu como diretora do grupo escolar Joaquim Leitão, por 19 anos de 1934 a 1953. Em 1954, quando o governo do estado construiu e entregou a nova sede, foi uma grande festa, mas a professora Ruth mudou-se para o Rio. As primeiras professoras do grupo escolar Joaquim Leitão. A professora Ruth Teles de Menezes nasceu em São Fidelis, Rio de Janeiro, em 30 de maio de 1913 e morreu aos 62 anos, e foi uma grande festa, mas a professora Ruth e foi uma grande festa, mas a professora Ruth Amém. Depoimento do doutor Edir Inácio da Silva sobre a professora Ruth Teles de Menezes. Você me pede para falar sobre uma pessoa importante de Santaleche de Magé, Dona Ruth Teles de Menezes. E que pena que Magé não tem nenhuma escola com o nome de Dona Ruth Teles de Menezes. Seria uma homenagem merecida a ela e a todos os seus familiares. Mas Dona Ruth não tratava apenas dos seus alunos. Dona Ruth tratava do povo de Santaleche. Eu lembro que eu, menino de rua de Santaleche, menino de rua naquela época, não é o menino de rua de hoje. E vendia também doce para Dona Ruth, 10 mil vezes. Toda Magé naquela época não havia o ginásio, que era primário ginásio, depois científico, década por aí afora naquela época. Dona Ruth se preocupava muito com isso. E aí vem a grande história da Dona Ruth. Como ela batalhou para que muitos alunos não ficassem em Santaleche. E aconteceu isso comigo. Como aconteceu com várias outras pessoas de Santaleche. Poderia citar aqui vários nomes. Mas que para fazer o ginásio naquela época, você tinha que fazer um verdadeiro vestibular. É o chamado exame de admissão ao ginásio. Nós precisávamos de alguém que nos preparassem para esse exame de admissão ao ginásio. Dona Ruth exerceu essa função para nós. Ela me preparou, como preparou tantos outros. Me preparou muito bem. Me preparou para passar. Eu lembro, por exemplo, que naquela época tinha um ônibus que saía de Santaleche às 5h30 da manhã. E chegava de volta às 7h da noite. Eu saía às 5h30 para fazer o exame de admissão no Rio. Só podia voltar à noite. E às 7h da noite, quando chegava em Santaleche, no ponto do ônibus, onde eu tinha que descer, lá estava Dona Ruth Délia de Menezes me esperando. Eu não ia para a minha casa, não. Eu ia para a casa dela. E lá ela me fazia responder todas as perguntas que foram feitas na prova. E ela lembrava, essa você errou, essa você acertou. Eu devo muito a Dona Ruth Délia de Menezes. Eu e o povo de Magé. Eu, quando terminei o meu curso de Direito, eu fui a São João de Miriti visitá-la. Ela já estava em cima da cama e não estava nada bem. E lá eu fui entregar a ela o primeiro convite para a minha diplomação. E ela chorou muito, me abraçou. Abraçou meus filhos e falou para os meus filhos a minha vida. E falou para os meus filhos, se continue que foi teu pai, continue que será teu pai. Porque seu pai será um grande homem. Onde eu quero estar Ver a fantasia Se realizar Fatos que marcaram a vida do ex-aluno, Edir Inácio da Silva, que foi incentivado pela professora Ruth Telles de Menezes, diretora do grupo escolar Joaquim Leitão Santo Aleixo Magé. Advogado das comunidades de base em Volta Redonda. Presidente da UAB Subseção de Volta Redonda. No primeiro governo Brizola, foi o um dos indicados a ocupar a Prefeitura de Volta Redonda, então área de segurança nacional. Conselheiro da seccional UAB Rio de Janeiro. Um dos fundadores do PBT, em todo o estado do Rio de Janeiro. Secretário de Minas e Energia do primeiro mandato do governador. Brizola. Como secretário inaugurou a maior subestação de energia elétrica do estado do Rio em Citrolândia Magé. Assinou o decreto autorizando o uso de gás veicular, GNP, no estado do Rio de Janeiro, o primeiro estado do país a utilizá-lo. Coordenador da campanha do prefeito Jorge Roberto Silveira em Niterói. Presidente do PDT de Niterói. Secretário de Administração no município de Niterói no governo Jorge Roberto Silveira. Coragem, mas vale errar, se arrebentando, do que poupar-se para nada. Darcy Ribeiro. Foi o um dos coordenadores da campanha do professor Darcy Ribeiro, ao governo do estado. Suplente de deputado estadual, eleição 90. Procurador do Rio Centro. Presidente do DETRAN, segundo governo Brizola. Secretário da Secretaria de Projetos de Integração Social, CEPIS, no final do segundo governo Brizola, quando implantou o projeto médico de família em 57 municípios do estado, após fazer estágios em Cuba. Secretário Municipal de Apoio à Infância, Adolescência e à Terceira Idade em Niterói, no governo Jorge Roberto Silveira. Um dos fundadores do OMM, PC, Movimento Mageense pela Cidadania, hoje ocupando o cargo de coordenador. Chefe de gabinete do prefeito João Sampaio em Niterói. Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Defesa do Consumidor, no governo Nestor Vidal em Magé, Rio de Janeiro. Responde atualmente, pela Diretoria Geral do AD Leste e é membro da Diretoria Executiva do CONLeste, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense. Edir Inácio da Silva, nascido em Magé em 29 de junho de 1937, filho de João Inácio da Silva e Edna Nunes da Silva. Ele camponês e ela operária da primeira fábrica de tecido da América do Sul. Menino pobre, que acreditou nele mesmo incentivado pela sua professora Ruth Telles de Menezes. ense de Menezes Féu A CIDADE NO BRASIL